Este é o conhecido e gigante escutossauro, escutossauro, escutossauro de uma criatura herbívoro e pode ir evoluindo para ser uma criatura mais grande. Ela explora o novo mundo, já que como no passado elas eram um pequeno réptil minúsculo, esse grande escutossauro, ela está explorando o novo mundo, já que eles eram répteis muito minúsculos, então por isso que ela está explorando todo o mundo que existiu nessa época. No caso, o mundo que ela teve de novo. Ela só precisa evoluir uma criatura grande. Parece que ela precisa comer mais coisas para ficar gigante. Até que se transforme em um dos maiores predaturas dessa época, o Permiano. Ainda assim ela pode ter sobrevivido às extinções até o início do Triássico, tendo virado um grande carnívoro, mas como isso é uma ficção, isso nunca aconteceu. Mas isso é apenas uma ficção. Ele deixa rastros e pegadas no chão, e ele vai explorando o novo mundo que ele conhecia. A criatura se transforma na maior criatura. Podendo comer pequenos insetos e esses cogumelos. Atravessa árvores para se alimentar. Das plantas. Pizza? Bom, isso surgiu nessa época, mas isso é uma ficção. Então, a criatura está aqui já quase no final do Permiano. No início. Cadê? Eu estou sempre vivendo no final do Permiano, né? O Dimitrodon viveu no início. Mas, ok. Continuando. Os grandes animais dessa época, já eram outros animais, eram herbívoros. Como você pode ver, ele quer comer apenas de satos e fãs, e alguns cogumelos. Mas ele também pode se alimentar de ovos, que é uma dieta bem incomum para herbívoros. Já que herbívoros dessa espécie odeiam pizza. Só que o princesão que a gente chama, certo? Ele parece estar rodeando a rocha para capturar uma pequena larva que está por ali. Isso também é uma dieta incomum para essas criaturas. Ele está... Ele comeu a larva. Mas agora, ele não quer mais comer. Ele quer agora só explorar o mundo e descansar. Ele fica por ali, antes que ele consiga ir para outra criatura. Como ele está já no pequeno início de caminhão, a criatura se modifica mais. Tendo assim, ele ter evoluído para uma outra espécie de animal. Ainda assim, odeia pizza. Mas ele pode comer elas. Isso é bom. Mas ele não quer comer elas. Ele come tudo o que ele vê pela frente e não ser carne. E os sete... Os sete... Os seteos como o cacau foram moscos. Ele pode comer ovos. Mas esse animal é grande. Não tem como de não esquecer disso. A sua ordem, inclusive, está incorreta. Mas... Poderíamos falar que estou apenas um... Uma ficção. E a escritura que estava na rocha. E a... E... A mata. Procura. Obvio que ela só pega pela boca. Não tem como de tudo isso. Ela fareja suas vidas. E perde uma vida. Já que esse negócio é muito veneno. Dessa espécie. Ela odia pizzas. Mas come insetos, ovos e cogumelos. E pequenas plantinhas. Esse animal não corre. Mas pode... Com certeza não é matar criaturas. E como isso é ficção. Óbvio. Ele pode comer outras coisas. Não. Não. Antes da criatura evoluir. Ela come um pouquinho uma das flutas. Ela achou um grande campo. E agora está muito rápido. Ela precisa conseguir um átimo de conchinhas. Para conseguir evoluir mais ainda. E lembrar isso. De tudo o que aconteceu no céu. Olha só. Parece que grandes petossauros acabam de virar um grande... Ainda assim pode destruir as árvores. Ainda assim pode destruir as árvores. Ainda assim pode destruir as árvores. Não. Muito bom. Eu tento quebrar pedras para vir com você. Ela começa a se transformar em maior criatura. E come pizza, segura Sim, agora ela pode comer pizza Ele vai prender seus blocos, e com um monte de caminhão Poderia quebrar as pedras da sua cultura do sol E comece a se alimentar de cada minuscule coisa que vem pela frente Hummm 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 O tamanho da criatura geralmente As plantas chegaram até um lugar Ele pode destruir pedras, isso aqui Agora sim, uma arma de nata Hummm Essa criatura pode servir muito de inspiração ao futuro, ela é bizarra Hummm Podendo ser o maior predador do regime Hummm 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 Se esconde Eu criei a volta Eu criei a queira volta Eu criei a queira volta Eu criei a queira volta Pois perdeu seu irmão Eu criei a queira volta Eu criei a queira volta Uaaaaaaaaaah! Eu comecei só se não a criar aquele forrinho pra pegar aqui. Um lindo reto de bebê 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 de bebê. Ele começa a quebrar todas as árvores e pedras em busca da vingança de bebê de bebê de bebê. A criatura está enorme, está completamente azul E agora nada pode impedí-la Sua missão vai comer mais de 300 coisas por seu vida Possui 4, possui 4, possui 4, possui 4 corações Aí nesses 4 corações eu devido 1200 lanchas só para matar essa criatura enorme E o porquê? Ela é resistente porque tem uma casca de ira enorme em suas costas Ele está quebrando pedras e grandes coisas loucamente Podendo até edotar a civilização humana Ele é gigante, é como se fosse um réptil enorme Mas nem na cabeça de uma pessoa Com muita fome Essa criatura não está prestando atenção Por isso eu come muitas frutas envenenadas Ela é enorme Está extremamente gigante Mas ainda assim, eu vou comer outra forma Ela já come até tudo Agora ela tem que tomar mais fogalho Ela não pode mais comer as frutas envenenadas Eu acho que ela tem que tomar apenas essas coisas boas Ele está gigante E morrendo A criatura está estupidamente gigante Comendo coisas incríveis Para ter um bebê Um bebê totalmente modificado Porque como você pode ver Esse animal já está destruindo Tudo o ecossistema Ele destrói grandes pedras Como se fosse nada E se você estiver ouvindo a minha voz Me fale A criatura continua Quebrando grandes pedras Em busca de comida E por que será? A criatura está morrendo da fome Espera aí A criatura conseguiu A criatura Acha um ovo E vai chocá-lo Parece um bebê Velocirápido Saiu Um grande canino Ele precisa comer outras criaturas Para se transformar em pequeno roedor E assim termos A grande essencial dos mamíferos Óbvio Ele não quebra grandes coisas E se tivermos humanos Iremos ver toda a linha evolutiva Dessa criatura Desde um pequeno peixe Até esse dinossauro Como isso é uma ficção Óbvio A evolução não está correta Mas mesmo assim A criatura continua Procurando comida Parece que ela se alimenta Apenas de carne Porque ela é uma criatura carnívia A criatura está prestes a virar no roedor Mas esta É a evolução Dessa criatura Dessa criatura está prestes a virar no roedor